Eu sou o Long e hoje você vai aprender o passinho dessa música Salve família! No primeiro movimento, vamos usar o ombro direito batendo ele pra frente Movimento simples que vai pra frente e para trás Você pode fazer tanto com o ombro direito ou com o esquerdo, isso vai da sua escolha Faça esse movimento como se estivesse dando um tranco muito forte para frente com o ombro No segundo movimento, vamos usar as duas mãos fechadas Uma você vai deixar apoiada em cima e a outra você vai ter que dar socos embaixo E claro, faça acompanhando a letra da música No terceiro movimento, vamos usar os ombros, movimentando eles para cima Então treine fazendo esse movimento do vídeo Pegue suas mãos, coloca na frente da barriga, você vai conseguir controlar melhor os seus ombros E também lembre-se de deixar o resto do seu corpo parado, movimentando apenas os ombros para cima O movimento tem que ficar igual tá aparecendo pra vocês no vídeo E no quarto movimento, escolha um ombro e movimente ele para cima e para baixo Faça exatamente igual está aparecendo no vídeo para que seu passinho dê certo Em seguida, com suas mãos e seus braços, comece colocando um braço para cima com a mão fechada e um braço para baixo E comece fazer esse movimento trocando eles de posição, pra cima e pra baixo O seu corpo começa do lado esquerdo e vai virando para o lado direito, fazendo esse movimento com os braços Agora, toda vez que seu braço esticar, o ombro tem que subir Então resumindo, você tem que fazer o movimento dos braços e sempre bater o ombro para cima O resultado dele tem que ficar dessa maneira No quinto e último movimento, vamos ter que abrir os braços para a direita e para a esquerda Pegue suas mãos e deixe elas unidas no meio E comece esticando elas para fora, tanto para a direita como para a esquerda Enquanto uma mão está abrindo para fora, o outro braço está indo para trás E para finalizar esse tutorial, você tem que olhar com seu rosto para o lado oposto que a sua mão está indo Se ela está indo para a direita, você tem que olhar para a esquerda e assim vai E esse movimento tem que ficar dessa maneira Resultado do passinho postado aqui no meu perfil E tem que olhar com sua redefina E, por último pessoal E,ει